Abram alas que o carnaval de ofertas da tração já está passando e os motores aqui já estão acelerando. Até o fim deste mês, modelos como Flu, R3, Nel, Phaser 150, FZ25 e MT-07 estarão na promoção aqui na tração. E na compra de um desses modelos, você vai escolher um combo ou de serviço ou de acessórios, ou então você pode usar esse valor aqui em loja. Você não vai querer ficar de fora dessa, então passa aqui na loja, entre em contato com a nossa equipe Estamos te aguardando!